A ConectSul está no mercado há 15 anos, oferecendo um serviço essencial ao mundo moderno. Tudo com assistência rápida e segura, produtos de primeira linha e a confiabilidade que só uma empresa que está há 15 anos perto de você pode lhe dar. ConectSul Soluções em Internet. Entre em contato com nossa equipe de vendas pelo telefone 3672 1581 ou em nosso portal www.conectsul.com.br. Ao meio-dia desta sexta-feira, o Partido Progressista de Tapes promoveu na sede campestre da ABB um almoço com a presença do presidente estadual Celso Bernardi. Participaram do almoço, servido por adesão, os militantes do partido na cidade, convidados, comerciantes, pré-candidatos, além do diretor da Corsã, Marcos Vinícius Vieira de Almeida. E os ex-prefeitos Luiz Carlos Coutinho Garcês e Neiri Vieira. Precisamos estar nos unidos, de mãos dadas com os ministros para caminharmos juntos e principalmente para dialogarmos com a sociedade da PESA, apresentando as nossas propostas, as nossas ideias, um programa de governo realista, falando a verdade do povo. O diretor da Corsã, Marcos Vinícius Vieira de Almeida, que é ex-prefeito de Sentinela do Sul, afirmou que participará da direção da campanha em 2016 em Tapes. É uma eleição que define se a lâmpada vai estar sendo trocada no posto ou não. É a eleição que define se o lixo vai ser recolhido na porta da casa das pessoas, se as ruas vão ser goçadas, se a gente vai conseguir oportunizar o cidadão de Tapes, saúde de qualidade, educação de qualidade, serviço social recente. Quem se apresentou como o único pré-candidato do partido até o momento para o cargo de prefeito é o vereador João Paulo Zilkowski. Nós vamos ter candidato próprio e estamos hoje dando pontapé inicial para a eleição do ano que vem. Nós queremos trabalhar em cima de algumas coligações, como agora, depois desse almoço festivo aqui, Celso Bernard e Marcos Vinícius vão se dirigir até um companheiro de outro partido, onde tentamos fazer uma aliança forte ainda a partir de hoje já. Nós temos vários pré-candidatos dentro do partido, inclusive foi citado nomes aqui nessa reunião de hoje, e com certeza o partido vai fazer um trabalho e vai fazer um trabalho muito bom para nós termos um candidato à altura do município de Tapes. Sempre dizendo que o nosso tema vai ser trabalho e honestidade.